O canal WikiHow 8 apresenta Como fazer manobras de skate Tendo dominado o básico do skate, como equilibrar-se, dar impulso, deslizar, parar, virar e cair, está na hora de começar a aprender alguns truques. Veja instruções para uma série de truques básicos, intermediários e avançados depois do salto. Parte 1 Começando Pelo básico Uma aprenda a manobra kickturn Um bom modo de começar a fazer truques com o skate é aprendendo a manobra kickturn. Essa manobra consiste basicamente em pressionar a parte de trás do seu skate para levantar as rodas dianteiras do chão e fazer um giro de 180 graus. Essa técnica provoca uma volta muito rápida e precisa que pode ser feita no chão ou em uma rampa. Este truque é uma boa base para truques mais avançados. Duas faça um ali O ali é talvez um truque mais importante que você possa aprender, pois se trata do ponto de partida para uma grande variedade de truques mais avançados. Um ali é basicamente um salto mantendo o skate ancolado em seus pés. Para fazer um ali, você precisa do posicionamento de pés correto, bom equilíbrio e rapidez. Em suma, você precisa dobrar os joelhos, ficando em uma posição de agachamento, enquanto se desloca sobre o skate e saltar para cima impulsionando a parte de trás do skate. Não se esqueça de dobrar os joelhos ao tocar o chão para amortecer o impacto. À medida que você vai evoluindo, você pode praticar olis mais altos e mais longos. Trés faça um nole. O canal VQV8 apresenta Como fazer manobras de skate Tendo dominado o básico do skate, como equilibrar-se, dar impulso, deslizar, parar, virar e cair, está na hora de começar a aprender alguns truques. Veja instruções para uma série de truques básicos, intermediários e avançados depois do salto. 4. Aprenda a fazer o manual O manual é como andar apenas sobre a roda traseira da sua bicicleta. Você inclina o corpo para trás e tira as rodas dianteiras do skate do chão enquanto desliza. O manual consiste puramente em equilíbrio, portanto, leva-se algum tempo para se conseguir o posicionamento de pés correto. Coloque o pé de trás na cauda do skate, quase que a cobrindo por completo, e o pé da frente logo atrás dos truques da frente. Agora inclina o corpo para trás até que as rodas dianteiras saiam do chão e tente manter essa posição enquanto o skate desliza. Contudo, não se incline muito para trás para que a cauda não se arrache pelo chão, danificando seu skate. É muito comum que skatistas se inclinem muito para trás quando estão aprendendo o manual, arremessando o skate para frente. Quando isso acontece, o skatista corre o risco de cair para trás e bater a cabeça no chão. Portanto, ao andar de skate, é importante usar sempre um capacete. 5. Faça um 180 O 180 é praticamente um ollie, onde você e seu skate dão um giro de 180 graus no ar trocando a base do skate com a manobra switch ou faquia ao tocar o chão. Este é um dos truques básicos mais difíceis, por isso você deve ter o domínio de ollie e kickturns antes de tentar essa manobra. Você pode executar a manobra 180 frontseed ou backseed, só depende da direção para onde você gira. Girar para frente, frontseed, é considerado mais fácil do que girar para trás, backseed. Para fazer o frontseed ollie, coloque os pés na posição da manobra ollie. Conforme você agachar se preparando para saltar, vire os ombros para trás. Bata o tail do skate no chão e gire os ombros para frente enquanto salta. Todo o seu corpo e o skate irão seguir o giro de seus ombros. Você pode aterrissar com a manobra switch ou faquia. Faquia significa virar para trás ao passo que switch significa andar com os seus pés inexperientes para frente. Seissa aprenda algumas variações. A grande maioria dos truques de skate são apenas variações desses truques básicos. Quanto mais variações você utilizar, mais impressionantes serão as suas manobras com o skate. Variações da manobra kickturn, frontseed kickturn, tic-tac, faquia kickturn e kickturn em transição. Variações das manobras ollie e nollie. Tendo aprendido a manobra ollie, você pode começar a fazê-la em calçadas, rampas, escadas e outros lugares. Você também pode fazer giros 180, 360 ou outros tanto em sentido frontseed quanto backseed. Além disso, todos os truques que você faz com a manobra ollie podem ser feitos com a manobra nollie, para maior variação. Variações da manobra manual. Para variações com essa manobra, você pode fazer o nose manual, deslizar sobre as duas rodas dianteiras ao invés das duas rodas traseiras, a manobra manual sobre uma roda só e andar com um pé no skate e o outro no ar.